Olá meus queridos, vamos para mais uma notícia aqui do nosso canal, fofocando de tudo Yuri detona a Jaqueline, diz que ela é uma garota maldosa, chata, forçada e que não aguenta mais ela na casa WL diz, mas ela não vai pela casa não Yuri diz, não, os caras vão ficar naquela loucura que ela voltou da roça agora eu acho que não tem nada a ver WL diz, eu voto nela tranquilão e Sander fala, cada roça é uma roça e aí pessoal, o que vocês acharam de Yuri dizer que Jaqueline é uma garota maldosa, chata e forçada deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal valeu e até o próximo vídeo essa foi mais uma notícia do canal, fofocando de tudo e aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? deixa aí a opinião de vocês no comentário deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos e até a próxima, tchau!